Vem pessoal, com uma chegada aí da Diskin aí, né? Do Titã aí, da Mikasa e do Levi, a gente vai estar realizando um sorteio aí no valor de 1.500 V-Bankos aí, tá? Pra as pessoas que passaram aí no canal do nosso parceiro aí, é, era o Jô aí que vai estar na descrição desse vídeo aqui, baixo que você passe lá, deixa uma inscrição pra ele tá, deixa um comentário que veio pelo canal aqui, que no dia 16 a gente vai estar realizando aí um sorteio no valor de 1.500 V-Bankos pra vocês aí que jogam forte nativo, se você também não joga forte nativo, poder fortalecer o nosso amigo aí, o link dele vai estar na descrição desse vídeo, tá? De 16, sorteio no valor aí de 1.500 V-Bankos, você tá escolhendo uma dessas disquinhas aí que chegou aqui da loja aqui da Mikasa ou do Levi, tá? Já peça aí o seu apoio aí, basta passar no link que tá na descrição desse vídeo, deixar um like lá, se inscrever e comentar que vem pelo canal, pelo canal que você já vai estar apto a estar participando do nosso sorteio. Um abração a todos, a gente se vê no dia 16 do nosso sorteio que vai ser em live. E aí E aí E aí E aí O que é isso?